Estamos de volta ao vivo para toda a nossa região e olha só, o SBT Interior teve acesso às imagens de uma câmera de segurança que mostram aí o momento em que uma mulher de 44 anos foi assassinada pelo ex-marido em Santa Adélia. A gente mostrou esse caso ontem aqui no nosso jornal, eu vou te mostrar as imagens agora. Olha só, vou pedir para você ficar atento na parte superior do vídeo. Observem vocês, no momento que ele corre atrás com a faca, obviamente eu não vou mostrar o esfaqueamento em respeito à vítima, em respeito a você aí de casa. A Maria Aparecida Moraes da Silva Conceição foi atacada pelo homem no momento que ela tentava entrar na casa. Pode rodar novamente. Criminoso, ele vai sair do imóvel, percebam vocês, ele sai do imóvel já com a faca na mão, correndo atrás dela em plena luz do dia, no meio da rua, tudo isso acontece. Na sequência, pessoal, ele tenta se matar, viu? A mulher foi morta aí três dias após conseguir uma medida protetiva contra ele. Que tragédia, que tristeza. Davilson Faria, de 26 anos, está internado sob escolta policial no hospital de Catanduva e quando receber alta vai ser preso por feminicídio. O corpo de Maria Aparecida foi enterrado ontem no cemitério da cidade.